Oi gente, eu sou a Gavi. Eu sou o Roberto. Você está no canal do Rusgeek e hoje é dia de leituras de... Maio. Maio? Maio, estou quase em agosto. Tudo bem, desculpa gente, desculpa a sumida. Não vamos fazer isso de novo, mas muitas coisas aconteceram nesses últimos meses. Mas a gente está de volta firme e forte, certo? Eu espero que sim. E como é muito livro, porque eu li muitos livros, eu li 7 livros no mês de maio. Eu li 3. Acho melhor a gente começar. Pode ser. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Segue o Rusgeek lá nas redes sociais. E o primeiro livro que a gente vai trazer para vocês aqui nesse vídeo é... Justiça Oncilar, da Anne Leck. Lançamento de abril, né, da editora Aleph, com tradução do Fábio Fernandes. Nós fizemos uma live deste livro com a Cláudia, a nossa convidada super, ultra, mega especial. Vou deixar aqui nos links para vocês. Tem uma hora e meia da gente falando por que a gente gostou desse livro, o que a gente achou bacana desse livro, mas aqui a gente condensa em um minuto e meio. Não, um minuto e meio é muito, tem muito livro. Ok. A gente condensa dizendo que é um livro incrível de espécie ópera, que se passa num império que tem discussões de gênero no livro, porque a autora não usa marcação de gênero, é tudo no feminino. É, e tem umas inteligências artificiais também, que habitam vários corpos e tem diferentes identidades, o que é muito estranho. O Audrey! E tem também, ai meu Deus, não tem gatinhos, tem gatinho aqui. E tem também um... Que tipo de império galáctico não tem gatos? Tem chá, serve? Tem chá. E tem uma vingança de uma inteligência artificial contra um império, que isso é muito louco. E é a inteligência artificial que narra essa história, para deixar mais louco ainda. Cara, esse livro é tão louco quanto Uma Manda Viagem e um Pequeno Planeta Hostil. É mais louco. É mais louco. Eu gostei muito, curti muito e eu super recomendo para todo mundo. Eu também gostei, eu não gostei tanto contra a Gabi, pelo menos não na época que eu li, mas é depois, sabe, que você fica pensando no livro, eu achei bem legal. Como eu li sete livros, a gente vai fazer assim, a gente falou de um livro juntos, eu vou falar de três, Roberto fala de um, eu falo de três, Roberto fala mais um, e aí acabou. Então... O segundo livro que eu li, além da Justiça Ancilar, no mês de maio, foi O Lado Feio do Amor, da Colin Hoover. Esse livro foi lançado pela Galera Record, com tradução da Priscila Catão, e foi o primeiro livro que eu li da autora. Eu não costumo ler o tipo de livro que a Colin Hoover escreve, mas como estava lá no Kingdom Unlimited, eu não tinha muita coisa para fazer, eu peguei e li, tipo, super rapidinho, acho que demorei uns dois, três dias. Esse livro conta a história de uma jovem estudante que vai morar no apartamento do irmão, que é piloto de avião, conhece o melhor amigo dele, que por acaso também é vizinho, e eles começam a se pegar. E aí eles começam uma amizade colorida, mas ela não quer se deixar envolver, ele não quer amar outra pessoa, e paralelamente a gente vai vendo a história dele, de porquê que ele não quer amar outra pessoa, e na boa eu achei bem fraco. O porquê ele não quer mais amar, eu achei uma justificativa bem clichê, mal construída, exagerada e muito dramática, e achei que as personagens são um pouco inconstantes durante a leitura. Mesmo assim, se você não quer nem nada assim, com muito compromisso, ou uma grande história, só quer passar um tempo, esse livro é mais do que indicado. Eu não comentei, mas durante o mês de maio, aliás, metade do mês de maio, eu estava no Maranhão trabalhando, então eu tinha muito tempo o livro depois do trabalho no hotel. Em uma das semanas que eu fiquei lá, eu li quatro livros. Um deles foi Heróis de Nove Grada, Roberto Spindler, um livro brasileiro, lançamento da Suma. Eu já tinha lido um outro livro da autora, e não tinha gostado muito, tinha achado um livro, assim, qualquer coisa. Esse aqui é bem melhor, dá pra notar uma evolução da escrita da Roberta, e é bem legal acompanhar isso nos autores nacionais. É um livro que fala de um jogo de videogame bem parecido com League of Legends e outros MOBAs. E é assim, tem uma equipe que é formada de várias crianças, aliás, vários adolescentes de vários lugares do país, que tem que se juntar, lutar juntos contra uma equipe do mal. Por quê? Porque o jogo ganhou vida, quer dominar o nosso mundo, e essa equipe do bem precisa derrotar a equipe do mal num campeonato mundial pra salvar o mundo. Parece clichê, na verdade é bem clichê, mas é uma história divertida, com personagens diversos, com background de todos eles, então acho que a Roberta construiu muito bem cada um dos jogadores do time. O vilão é mais clichê, mas eu acho que não tinha como não ser, sabe? Porque encaixou super bem, é uma história divertida, fácil de ler, e pra quem é fã de jogos de computador tipo LOL, acho que é um prato cheio. Na mesma semana eu também li Comissões Online, e Bastidores da Minha Vida Virtual, da Iris Figueiredo, foi o segundo livro que ela lançou, e o primeiro que eu li dela. Eu li esse livro num dia só, eu peguei pra ler antes de dormir, e quando eu vi eu tinha acabado. A gente acompanha a Mariana, que é uma adolescente, que estuda lá no colégio, e ela tem a ideia de criar um canal no YouTube pra falar umas bobeiras, e aí os vídeos dela começam a viralizar, quando ela posta a irmã dela tentando decidir coisas do casamento de uma forma engraçada, e a vida dela muda completamente. É legal porque a gente acompanha a Mariana, e ela é uma adolescente normal, sabe? Com problemas normais, com problemas de relacionamento, com uma amiga que tá com um distúrbio alimentar, e ela não sabe muito bem como ajudar, ela quer fazer um intercâmbio, mas ela não tem dinheiro, a mãe dela é tipo, tá sempre tentando fazer tudo pra ela, mas nem sempre ela consegue, e eu achei que é uma história bem real, apesar de todas as coisas mirabolantes, tipo o vídeo dela e tal, é uma coisa que podia acontecer com qualquer um, achei a escrita da Iris muito gostosa, muito fácil de ler, e achei que, eu assim, sei lá, a Iris entrou no meu coraçãozinho, e aí eu fiquei louca pra ler todas as outras coisas que ela lançou, inclusive já li o novo livro dela, Céu Sem Estrelas, e adorei também, então assim gente, aproveita que dá pra comprar esse livro, dá pra comprar o segundo, que eu ainda não tenho, e dê uma chance pra Iris, porque ela me conquistou aqui, e ela me ganhou totalmente no livro novo dela. Apesar de eu ter lido apenas 3 livros no mês de maio, esse foi um dos melhores meses que eu tive, em termos de qualidade de leitura. Primeiro eu li um livro que trouxe um monte de questionamentos, super profundos, que envolvem identidade, gênero, política, etc, que foi o Justiça Ancilar, e depois eu li outros 2 livros que foram incríveis. O primeiro deles foi, o livro do Juízo Final, da Connie Willis. Eu escutei falar muito bem desse livro, por todos os fãs de ficção científica que eu conheço, ele foi lançado pela editora Suma, que conta com tradução do Brado Tavares, é um ganhador do prêmio Hugo Nebula Locus, como tá aqui na capa, e algumas pessoas gostam de interpretar ele como sendo ficção científica, outras gostam de interpretar ele como sendo um romance histórico, eu, obviamente, gosto de interpretar ele como sendo ficção científica, porque ele conta a história de um grupo de acadêmicos em Oxford, que viaja no tempo. A protagonista, que é uma moça chamada Kivrin, decide que é uma ótima ideia viajar pra Idade Média, que ia ser um negócio, assim, bacana pra vida dela, mas em breve ela vai descobrir que não era uma ideia tão boa assim. E pra piorar tudo, no século XXI, uma epidemia misteriosa de uma gripe mortal, coloca o retorno dela em risco, porque toda a equipe dela ficou doente. Então, assim, o livro é uma loucura só. Esse é um negócio aqui robusto, tá? Ele tem quase 600 páginas, numa letrinha minúscula, mas ele é magistralmente bem escrito pela Connie Willis, brilhantemente traduzido pelo Brado Tavares, ele é cheio de humor, mas ele não tem medo de quebrar o seu coração em milhões de pedacinhos e depois pisar em cima dele, mão dita seja você, Connie Willis, e também de deixar suando o frio de tanta tensão. Então, assim, é um livro que tem tudo, é incrível. Eu fiquei abismado com ele. A única coisa que me chateou um pouco foi o fato de que eu fiquei gripado enquanto eu estava lendo esse livro, que eu achei que foi uma coincidência desnecessária por parte do universo. Ainda naquela semana que eu fiquei lá no Maranhão, eu li Caixa de Pássaros, do Josh Mallerman, é um livro da Intrínseca, tem tradução da Carolina Selvatice, e eu li lá na época do Pão de Bel, da Pão Gonçalves e da Bel Rodrigues, porque elas iam falar desse livro. Eu peguei uns dias antes, eu terminei quase na hora da live, foi um pouco depois, eu lembro que eu acompanhei só a parte que não tinha spoilers, depois eu assisti a live inteira com spoilers, porque foi um livro que eu gostei muito. Eu não tenho o costume de ler livros de suspense, thriller, mas eu fiquei curiosa quanto a esse, e me surpreendi positivamente. O Josh Mallerman escreve muito bem, e eu fiquei muito surpresa de saber que esse foi o primeiro livro dele. Nesse livro a gente acompanha um grupo de pessoas que tá morando numa casa, durante meio que um apocalipse, em que todas as pessoas desistiram de ver, porque tem uma criatura, ou algo estranho, que tá matando pessoas, e aparentemente você só é atacado quando você, tipo, olha pra essa coisa. Então as pessoas decidem não olhar mais, fecham os olhos e se trancam em casa. Me lembrou bastante o ensaio sobre a cegueira, mas na questão de ser uma sociedade que não quer ver, ou no caso aqui, é voluntário, né? Não ensaio sobre a cegueira, eles conseguem. Mas enfim, foi um livro muito, que eu fiquei muito presa, não queria largar, eu não queria trabalhar, eu queria só terminar de ler, e eu achei muito, muito legal acompanhar a protagonista, porque ela tá criando uma criança, né? Ela tá grávida no começo do livro, e como você vai criar uma criança num mundo desse? Tipo, como que você vai ensinar pra criança que ela não pode abrir os olhos? Eu achei muito, muito bom. Por insistência do mundo, eu li O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss, esse é o primeiro livro da Crônica do Matador do Rei, esse aqui é o primeiro dia, dá a entender que são três livros, ele só lançou os dois primeiros, sabe-se lá Deus quando ele vai lançar o terceiro, então eu decidi que eu li o primeiro, e eu vou esperar um pouco pra ler o segundo, porque senão eu vou ficar muito, tipo, quero o terceiro, e eu sei que vai demorar, então não vai adiantar nada, é tipo o George Martin, sabe? A gente espera ele lançar tudo pra reler todos os livros dele. Mesmo assim, O Nome do Vento é um livro incrível, eu entendi por que todo mundo gosta desse livro, por que que ele é um livro tão aclamado, e por que que todo mundo queria que eu lesse. A gente acompanha um personagem principal que é o K'Wolf, eu não sei falar o nome dele, gente, a menina do Resenso Sonhos, a Tamiris Farala direitinho, até o nome do gato dela, mas eu não sei, então K'Wolf, K'Wolf, vocês me corrijam, mas é um nome estranho. A gente acompanha ele até ele se tornar o Matador do Rei, aqui ele ainda não é o Matador do Rei, tipo, aqui ele é só um estudante de magia e um taverneiro no futuro, assim, o sistema de magia desse negócio é muito legal, a narrativa é muito gostosa, apesar de eu ter achado um pouco lento, eu demorei um tanto pra ler esse livro, demorei tipo um mês, vocês sabem que eu não demoro tanto assim, mesmo que o livro seja grande, mas eu acho que era uma questão do momento, depois que eu terminei o livro eu parei pra pensar, eu falei, não, ele realmente é muito bom, e eu acho que ele merece uma resenha só pra ele, então vocês me aguardem que eu vou falar mais do Nome do Vento. E esse livro aqui foi lançado pela Arqueiro com tradução da Vera Ribeiro, e, gente, se vocês puderem, nem no e-book, porque eu achei a letra meio pequena, e isso me atrapalhou na leitura. E aí, pra encerrar minha temporada no Maranhão e também minhas leituras do mês de maio, eu li O Ceifador do Neil Schusterman, lançado pela seguinte contratação do Guilherme Miranda, foi uma indicação da Cláudia Fusco, e ela tinha falado que o livro era muito bom, que eu precisava ler, que ela tinha adorado, tal, eu peguei o e-book e li super rapidinho, e realmente é muito bom. É um livro de ficção científica, meio distópico, young adult e tudo mais, mas eu acho que ele se difere um livro um pouco mais profundo e um livro que trata de outras questões. Nesse livro, no caso, as pessoas não morrem mais, a nossa tecnologia tá tão avançada que as pessoas não conseguem morrer, e nem é permitido morrer, então se você morre, você é revivido. Mas tem uma, tipo, uma seita mesmo de pessoas, que é escolhida pra matar pessoas, só que eles não falam matar porque é meio forte, então eles vão coletar. E esses ceifadores são as únicas pessoas que têm permissão pra tirar a vida de outra pessoa. Mas é claro que, assim, eles esperavam que todos os ceifadores se fossem pessoas nobres e tudo mais, mas não é bem assim, tem alguns ceifadores que pegam gosto pela matança, e eu achei que as discussões que o autor traz são muito legais, eu quero fazer uma resenha desse livro. A continuação dele, a nuvem já tá no meu Kindle pra eu ler o e-book, porque, gente, eu achei muito bom e me fez pensar em várias coisas, eu fiz vários paralelos contra os livros, eu fiz alguns paralelos com o fim da eternidade, não, aliás, o fim da infância do Arthur C. Clarke, porque a humanidade alcança um nível lá e o que a gente vai fazer daqui na frente, porque a gente vê essa estagnação do ser humano depois que ele atinge a superioridade científica e tudo mais. Enfim, eu vou falar mais dele depois. No final do mês de maio, depois que eu já me recuperei da minha gripe, eu decidi reler o meu livro favorito de todos os tempos porque eu achei que eu merecia e também porque eu queria saber se ele continuava sendo o meu livro favorito de todos os tempos depois de passados tantos anos da minha primeira leitura. Se você acompanha o Rusgeek, você já deve ter ouvido falar em algum momento de A Criança Roubada do Keith Donahue. Este livro aqui é da Alphaguara e conta com a tradução de Cássio de Arantes Leite e por falar em tradução impecável, olha, aqui está um. O livro conta a história de um grupo de criaturas mágicas que vivem na floresta chamada Changelins, que é uma criatura folclórica americana. De vez em quando, um Changeling rapta uma criança do mundo humano, copia a forma dele e então assume a sua vida. E é assim que o livro começa, com um menino chamado Henry Day sendo raptado por um Changeling que então assume o lugar dele. O livro então acompanha a narrativa dos dois personagens, um no mundo humano e o outro no mundo mágico, conforme eles tentam seguir com a vida deles até que seus caminhos se cruzem de novo. Constatei depois da minha leitura que sim, este continua sendo o meu livro favorito de todos os tempos. É um livro adulto, é um livro emocionalmente muito profundo e muito pesado, mas também é incrivelmente bem escrito e muito bem traduzido. A única coisa que me deixa triste é que essa edição aqui é muito antiga, ela é de 2007, o livro não teve reimpressões nos últimos anos, algumas pessoas vieram aqui no Rusgui que falaram que conseguiram comprar em livraria, mas é difícil, então eu sugiro que se você se interessar por ele, você procure em sempre. Bom gente, essas foram as nossas leituras do mês de maio, logo saem as leituras do mês de junho e talvez a gente consiga nos alcançar na quantidade de vídeos, né? É, nós pensamos em fazer tudo numa tacada só, mas como em junho tanto eu quanto a Gabi lemos muita coisa. Ia ficar um vídeo, sei lá, de meia hora e ninguém ia assistir, então a gente dividiu, então a gente pede desculpas de novo pela nossa ausência. Mas esperamos que vocês tenham tido um produtivo mês de maio em suas leituras e junho também. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, deixa aquele joinha bem legal para divulgar, comenta aí quais foram os livros que você leu e não se esqueça de clicar no sininho para não perder nossas notificações. Até a próxima gente, tchau! Tchau, tchau! Tchau!